Vida Seca, baseada na obra de Graciliano Mano, que vai ser interpretada pelo valor do terceiro homem médio, que se perdia, que é o leite estadual, como uma nova criada de vagalhões. Essa obra vai basear na realidade que você tem. Ai, pai, eu não atento mais, eu tô cansada. Qual é o vestido da vida, mano? Tá chegando? Marinho, Marinho na casa. Oh, o gato! Só vejo que não tem o que, eu desgraçaria, tá fraco? Já ouve, já ouve, já ouve, já ouve. Ó, já tem que ficar com esse peixoto. E agora vai, não tá morrendo. Não vai não, eu não me deixo. Mulher, eu tô na cidade. Vamos? Vai com a napadura, faz de feijão. Chegando na cidade, Fabiano entra em um bar e pega um pouco. Logo em seguida, o guarda municipal convida Fabiano para acabar. Vamos jogar a partidinha? Eu vou, não vou. Vamos, vamos, vamos. D- Pra vir. Deixa ser o preto pro desacopá, não tô ligado. Obrigada.